Nunca imaginei que você Uma noite só de prazer Uma atrás apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Quando o telefone toca Que você correndo atende Com o amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Tem horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas acaso eu estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E nessa hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca Que você correndo atende Com o amor se surpreende Com o amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Tem horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E nessa hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você A cada hora fala é A cada hora fala é É um risco Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormeceu As marcas ferem Sei que um dia de mim vai gostar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Quando o sol se esconde No meu paraíso Vem a lua cheia mostrar o sorriso Com tuas estrelas Sentado no chão Toda natureza canta esta canção La, 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 la Laralará, larará, larará, larará Tem uma casinha e uma capoglinha Pelos camos nós brincamos de esconder Todos passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer Lá, 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 lá... Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração está querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos? Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos Sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Oh que sonho bom de amor Que noite linda Que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desencanto Nesse desencanto parece dizer Vem Pra você voltar Diz que me ama 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 Ela pensa que é demais, uma loucura, um avião lá nas alturas, um arraso de mulher. Mas eu nem ligo pra ela, pra ela, ela não vai descobrir, que leva a vida a fingir, que nunca chorei por ela, mas eu não sofro por ela, por ela. Ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que vai ser amor com ela. Ela pensa que é demais, que morro por ela. Estou frágil, sou mais um, na vida dela. Ela pensa que sou seu, apaixonado, mais um pouco alucinado, que faz tudo que ela quer. Ela pensa que é demais, uma loucura, um avião lá nas alturas, um arraso de mulher. Mas eu nem ligo pra ela, pra ela. Ela não vai descobrir, que leva a vida a fingir, que nunca chorei por ela, mas eu não sofro por ela. Por ela, por ela, ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que vai ser amor com ela. Qual é a mão? Qual é a mão? Qual é a mão? Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir queremos nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer em minhas noites te amar Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs era acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos teus Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Ninguém pode impedir quando o coração quer Quero te sentir, não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos 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 teus Em vez de ponerte a pensar en el Em vez de que vivas llorando por el Piensa en mi, llora por mi Llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llora por mi Llámame a mi, no no le hables a el A el, no llores por el Recuerda que hace mucho tiempo teus Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a felicidad La felicidad Para mi eres tu Piensa en mi, llora por mi Llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llora por mi Llámame a mi, no no le hables a el A el, no llores por el Llámame a mi, llámame a mi, llámame a mi Hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mi eres tu Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Piensa en mi, llámame a mi, no no le hables a el Nosso amor foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que sou culpado? Foi só um caso Ou uma paixão? Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou De uma ilusão Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que sou culpado? Foi só um caso Foi só um caso Ou uma paixão Queria olhar seus olhos Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou De uma ilusão Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Assim a nossa história Vai ter fim Assim a nossa história Vai ter fim E me perguntaram a mim Se estou feliz com ela Respondei que te amo Mas muero de amor por ela Hoje estamos juntos E amanhã nem nos vemos É um amor tão estranho Que vamos levando Entre golpes e pesos A veces discutimos E falamos de mais Se me manda muito longe Mas me pode chamar Entre golpes e pesos É odio e deseo Pasão e ternura Dos pessoas que se amam Estando em la cama Hacem mil loucuras E assim estou vivendo Sufrendo e querendo Este amor em permiso Mas se me falta ela E mundo sem ela Não tem sentido Não tem sentido Mas muero de amor por ela Mas muero de amor por ela Não tem medo de cantar Mas me pode chamar Entre golpes e pesos É odio e deseo É odio e deseo Pasão e ternura Dos pessoas que se amam Estando em la cama Hacem mil loucuras E assim vou vivendo E morrer Es odio e deseo E morrem E se morrem Mas me falta ela E mundo sem ela E tem sentido Entre golpes e pesos É forte e desejo, pasão e ternura Dos pessoas que se amam, estando na cama Hacem mil roteiras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Este amor em permiso Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sorrida Vamos cantar Olha amor, a saudade dói demais Vou com toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir Tive as vezes que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Estou sem casa Estou sem casa Estou sem casa Olha amor, a saudade De você Olha amor, a saudade Olha amor, eu mentia para o mundo Foge de mim Ajuda a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus aros Neste dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Oh, saudade José Fortuna Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembranças não for É esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Acha lá Vai Lembranças não voltes mais Para acalmar os meus aros Desse dilema de dor Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Força de Deus Onde você tem que viver O amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte dominamos sem nada em comum Já nem sei se te amo, te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma camara redonda, coloquei um colchão d'água com um tegro a girar Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar Fiz até hidromassagem com o sonário na passagem pra seu campo bronzear Vem de alguém me encassete, meu parceiro não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa mais Chegando, João Zé Botei som na cabeceira Coloquei na geladeira O seu brinque preferido Coisas por lá na banheira Fiz a sauna de primeira Tudo já foi resolvido A lesinha vai banquinhos Coloquei bem no cantinho De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carreava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos da minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece E vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai Que teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro E de mim fez um doutor Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, sua mãe está mentindo Para de me provocar A tuta tem um filho muito sapeca Moleque levado a breca Diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vive falando besteira E do meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança Mas isso não abre mão Sei muito bem que o menino Não tem culpa de ser o filho da tuta Veja só que confusão Teodoro, você é meu pai, você é meu pai Você tá louco, moleque? Ele sim, você namorou a tuta Beijou a tuta, você já Eu não saí com tuta nenhuma Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, sua mãe está mentindo Para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai E não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança Eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça Eu vou ter que me virar Vê se me esquece Vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado Fazer o DNA Teodoro, pra que DNA Se eu sou a tua cara? Que que é isso, moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara Do vizinho, da sua mãe Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, sua mãe está mentindo Para de me provocar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar É melhor eu cair fora Tô indo embora Não adianta fugir que eu vou atrás Eu adoro Vai lá Foi no mar e nem assinçou o capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Que vendes a bailar E ao som de suas vidas Quatro copos a cantar Galopei na galopeira Eu também entrei dançar Fui no mar e nem assinçou o capital do Paraguai Fui no mar e nem assinçou o capital do Paraguai Galopei na galopeira Nunca mais te esquecerei Galopei na galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Ei, meu Deus do céu Muito bom É de sonho de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina Mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Minha vida Aparecida Ilumina Mina Escura E funda O trem Da minha vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Eu não sei Nunca Vi Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Senhora Dia Aparecida Senhora Dia Aparecida Ilumina Minha escura E funda O trem Da minha vida Me disseram Me disseram Porém Que eu viesse aqui Pra pedir Pra pedir em romaria E prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Minha escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Minha escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Senhora Dia Aparecida Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer Passar esses dias aqui Com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Um beijo pra todos E muito obrigado Tchau Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Quase cheguei a te odiar nesse momento Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar Por tempo Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo Abraçados, corpo, alma Meu parceiro senador Wilder Aquele abraço Não apaga a mensagem não Rio no sol Nasceu mais cedo Entendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Pode o céu desamar Pode secar o mar Pode secar o mar Tudo acontecer Pode o céu desamar Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Por você Você, você, você